Robertinho Rondó, do Serginho Total Eu bem que te disse que eu não sei fazer carinho Que eu não sei fazer um dengo Que eu não sei fazer amor Mas que eu não vivo sem sentir um cafuné Sem amar de manhãzinha e sem chamego não dá fé Vou te explicar palavras breves e sutis Na escola que eu aprendi, aprendi a ganhar amor Sonhar nos teus braços e nos braços da lua Manhãzinha vai chegar, eu quero amor, eu quero amar Eu quero amor, eu quero amar Estrela brilhou na mata, veio matar minha dor Afastar essa tristeza de viver sem teu amor Estrela brilhou na mata, veio matar minha dor Afastar essa tristeza de viver sem teu amor Eu bem que te disse que eu não sei fazer carinho Que eu não sei fazer um dengo, que eu não sei fazer amor Mas que eu não vivo sem sentir um cafuné Sem amar de manhãzinha e sem chamego não dá fé Vou te explicar palavras breves e sutis Na escola que eu aprendi, aprendi a ganhar amor Sonhar nos teus braços e nos braços da lua Manhãzinha vai chegar, eu quero amor, eu quero amar Estrela brilhou na mata, veio matar minha dor Afastar essa tristeza de viver sem teu amor Estrela brilhou na mata, veio matar minha dor Estrela brilhou na mata, veio matar minha dor Afastar essa tristeza de viver sem teu amor A luz do teu amor clareia minha escuridão Por isso vem, chega pra mim Pra perto do meu coração Só sei viver bebendo desse mel Do mel dessa doce ilusão Eu bem que te disse Eu bem que te disse Eu bem que te disse